aí não chega aqui no mamueiros que ela pega cobre é na mão doida cobre a vida bonita olha como é bonita cuidado olha o boto dela aí aqui ó a neve é danada aí logo aqui também tem cobre perto de um aqui morre eu fiz beleza eu fiz Vai no banheiro e encontra as bichas, ó. Calma! Cuida, menino. Tá pro carro, ó. Vai soltar ela no mar agora, né? É. Vai voltar pra natureza. A rede da natureza vai voltar pra natureza. É isso aí. Joga lá na natureza. Valeu, gente.